Trabalhos de bola parada e posse de bola em campo reduzido fecharam os preparativos do América para o decisivo jogo contra o Joinville no Mineirão que vale a liderança isolada da Série B. A boa notícia para este jogo é que o lateral direito Elcinho voltou a ser relacionado após ficar de fora da última partida por causa de uma tendinite e está à disposição do técnico Moacir Júnior. Estou recuperado, só finalizando o tratamento com o pessoal da fisioterapia a respeito do jogo. Acho que vamos ver antes do jogo como é que vai estar e esperar a decisão do professor para ver como vai ser a equipe que vai entrar em campo. O lateral direito acredita que este jogo será um dos mais importantes desta primeira fase da competição que será paralisada para a disputa da Copa do Mundo devido às situações das duas equipes na tabela. É uma partida muito difícil, uma de duas equipes procurando a liderança do campeonato. O Joinville vem de um empate fora de casa, pretende vir, querer tirar ponto também aqui. Mas sabendo da nossa importância, do nosso crescimento dentro da competição, esperamos fazer uma boa partida e conseguir os três pontos que vai nos dar o conforto de uma liderança e ter a confiança de seguir na competição. Seguir principalmente mantendo a melhor defesa e o melhor ataque da Série B, em que ambos, Elcinho aparece. E para ele, o fato do América ter mais de um goleador é um ponto positivo para a equipe e uma dor de cabeça para os adversários. Eu fiz um gol, o André fez tantos gols, o Vitor Hugo agora. Então isso é importante e mostra a força do elenco para a equipe adversária não ter uma preocupação. Ah, o América vem, mas temos que ter cuidado só com o Obina, no caso, entendeu? Eu acho que nossa equipe está qualificada, nós estamos com um pensamento positivo de conquistar grandeza nesse ano, que é o acesso. E dar sequência no trabalho, o importante é isso, a confiança e graças a Deus a gente estamos tendo. E para seguir invicto na Série B, Elcinho conta com o apoio da torcida, que pagará somente 10 reais para empurrar o Coelho rumo a mais uma vitória. O torcedor com certeza vai comparecer no estádio de Copa do Mundo, dentro da nossa casa, porque estamos em Belo Horizonte, estamos mandando os campeões nossos. E temos que botar esse fator como importância para o nosso lado. E imprimir o nosso ritmo de jogo, do jeito que a gente vem jogando, procurando marcar forte, saindo contra-ataque e procurar a todo momento os três pontos. Se por um lado o Moacir Júnior poderá contar com o Elcinho, por outro o treinador perdeu o Ricardinho e Andrei Giroto, ambos por suspensões. E uma das opções do treinador para compor essa lacuna na equipe é o volante Thiago Santos. Até agora o Moacir não definiu nada ainda, falou que até amanhã definiria o time que iria jogar, mas independente daquele que entrar, vai dar a conta do recado. Vai ser a despedida antes da Copa aqui em BH, então se Deus quiser vamos lá e vamos com tudo em busca da vitória. E aí